O segundo tempo de River Estanciano provou que, na velocidade do jogo ofensivo, os gols sairão naturalmente. E o River, no segundo tempo de ontem, semigolhou o adversário. Senhores, o Magro de Aço está perto de se aposentar. Vamos acreditar a alegria do jogo de ontem ao trabalho sensacional da equipe esportiva do Dídimo de Castro. Nós fizemos, tecnicamente, aquilo que a torcida tricolor esperava. 3 a 0. E que venha o Lajeadense do Rio Grande do Sul. E aí, e oi.